Bacana, eu aprendi mais essa de hoje. Nós vamos falar de Tribunal de Contas e uma decisão do STF do dia 3, de junho de 2020. Mas falar pra galera, olha, pode sim com os conselheiros ou não. Vamos primeiro entender essa conversa, pra quem faz tempo que não estuda Tribunal de Contas. Onde está o Tribunal de Contas? Ele fica dentro do Poder Legislativo, mas não vamos falar em subordinação, não é porque ele está lá nos 70 ou 75 que eu vou ter subordinação ao Poder Legislativo. Não, não é isso. Legal. Agora, como é que é essa divisão? Nós temos os tribunais, o Tribunal de Contas da União, nós temos os tribunais dos estados, 26 tribunais, nós temos o Distrito Federal e nós temos três tribunais de contas dos municípios. Calma, eu já vou explicar isso. Por que eu falei assim, enfatizado? E dois tribunais de contas municipais. Como assim? TCM mesmo, originariamente, você só tem São Paulo e Rio de Janeiro. Só esses dois. Por quê? Porque a Constituição não proibiu a supressão desses órgãos. Mas em 88 ela reconhece essa estrutura, né, dos TCMs, mas você tem uma proibição de criar tribunais ou órgãos, agora as municipais. Então, professor, como é que vai ficar isso? Já já eu te explico. O artigo 75 da Constituição, ele é muito importante, porque ele fala assim, ó, as normas estabelecidas nessa sessão, que fala do TCU, que fala lá do Tribunal de Contas da União, no que couber, aplica-se a organização, composição, fiscalização dos tribunais de contas dos estados, do Distrito Federal, dos tribunais e conselhos de contas dos municípios. As Constituições Estatuais vão dispor aí sobre os tribunais de contas, né, os TCEs, que serão integrados por sete conselheiros. De cara eu já consigo ver o quê? Que nos TCEs eu tenho sete conselheiros, tá? Sete conselheiros. Súmula 653 do STF. Seis com cinco, onze com três, quatorze dividido por dois, sete. Súmula 653 diz o seguinte, você vai ter três pelo governador e quatro pela Assembleia. Mas vamos lá. Como é que fica essa estrutura? Nós estamos falando de controle externo, Nunca te esqueça que eu tenho a entidade da Federação União. Quem é que exerce o controle externo de forma titular? O Congresso. Mas quem que auxilia? O TCO. E se for no Estado? As Assembleias. Quem auxilia? O TCE. E se for no Distrito Federal? A Câmara Legislativa, que é a casa de lá. E o TCDF. Agora, cuidado, existe uma pequena diferença. Existem, quando a gente fala em TCM, só tem dois. São Paulo e Rio. Professor, mas eu verifiquei aqui no site. E tem TCM da Bahia. Hum, então, nós só temos esses três aí, pessoal. Por quê? Se ela foi extinta. Esses três, na verdade, eles são tribunais de contas dos municípios. Mas a bem da verdade, são órgãos estaduais. Ah, entendi, professor. Ele tem o nome de tribunais de contas dos municípios da Bahia. Mas é um órgão estadual? Isso mesmo. É só isso que você tem que saber. Legal, professor. E em regra, neles também há sete conselheiros. Ok. E veja, nos municípios, então, por exemplo, da Bahia, eu tenho câmaras municipais, o controle externo, e o auxílio é o tribunal de contas dos municípios. Agora, São Paulo e Rio, não. Originariamente, câmara municipal, e o auxílio é o TCM, originário, tribunal de contas do município de São Paulo, do Rio. Legal. E nos demais municípios, você tem a câmara no controle externo, com o auxílio do TCE. Legal, professor. Entendi. Agora, por que essa discussão, professor, se pode sim ou não? É o seguinte, nós temos dois TCM, o do Rio e o de São Paulo. Só que o do Rio são sete conselheiros. Olha, São Paulo tem cada coisa diferente, especial, que você não imagina. E no tribunal de contas, na lei orgânica, na nossa Constituição Municipal, está dizendo que dois são pelo prefeito e três pela câmara. Então, são cinco. Então, aliás, só pra você entender como é louco aqui, que o barato é louco, o processo é lento, que existe um tribunal pleno, que diz que vai ter uma primeira câmara e uma segunda câmara. Mas, peraí, não são cinco? São. São três em cada câmara. Professor, mas se tiver três em cada câmara, vai dar seis. Então, mas pra nossa matemática do TCM, o vice-presidente participa na primeira câmara e na segunda. Então, só pra você ter uma ideia, pode ter duas câmaras com três, mas só tem cinco mesmo no TCM. Bacana. Professor, e qual foi a decisão, então, do Supremo? A decisão do Supremo, antes de eu entrar nessas discussões, foi a seguinte, ó. Já que são cinco, a decisão de quarta-feira disse o seguinte, olha aqui, ó. A Constituição Federal não feriu a autonomia municipal ao estabelecer a composição do TCM, nem a aplicação dos conselheiros das mesmas normas pertinentes ao Tribunal de Contas Estadual. ao Tribunal de Contas Estadual. Ou seja, beleza, pode ser cinco. Olha lá na estrutura. O TC1, você tem nove ministros. Lá no TCE, você tem sete ministros. E agora, pá de cal na discussão. Não tem discussão. São cinco conselheiros no TCM. Importante isso, né? Depois eu vou gravar uma outra falando mais de Tribunal de Contas. Hoje eu queria bater nessa discussão. Professor, o senhor pode só melhorar uma coisa? Pois não? O senhor falou que tem TCM e TCM dos municípios. Isso não ficou muito claro pra mim. Ok, existe Tribunal de Contas do município, né? E existe Tribunal de Contas dos municípios. TCM mesmo só tem dois, São Paulo e Rio, certo? Esse Tribunal de Contas, Tribunais de Contas dos municípios, ele pode acontecer, por exemplo, eu acabei de falar da Bahia, mas na verdade, pessoal, você tem esses Tribunais de Contas dos municípios, né? Você tem... são verdadeiros órgãos estaduais. É só isso que você tem que saber. Tá legal? Bacana, professor. Professor, e como finalização aqui do nosso encontro, essa decisão é importante, né? Não tem muito segredo, mas toma cuidado com o que você lê por aí. A decisão do STF, ela não afirmou que o Tribunal de Contas tem de ter cinco conselheiros. Ué, o Rio de Janeiro, por exemplo, tem sete conselheiros. Não há inconstitucionalidade disso. Ela só disse o quê? Olha, em São Paulo pode ter cinco, é constitucional. Cuidado com esse pequeno detalhe. E, originariamente, realmente, São Paulo, cinco conselheiros. O STF falou tudo bem. E Rio, sete conselheiros. Espero que o vídeo tenha sido útil. E que realmente você tenha aprendido mais uma. Aprendi mais essa. Senhores, deixa comentário aí. Deixa sugestão pra gente. Eu gosto muito de saber. Tá bom? Muito obrigado. Nós não teríamos nenhuma valia de fazer vídeos. Se vocês não gostassem, não estivessem sendo bacana, deixa comentário. Muito obrigado. E deixa lá no YouTube, no nosso canal, o sininho lá pra você ser alertado das aulas. Valeu! Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então, clica aí, né? Dá uma curtida. Faz um comentário, se você puder. E inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho. Ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado. Obrigado.